e aí tudo beleza quem não me conhece eu sou eleandro maia chegando por aqui com mais um blog está aqui no meu local de trabalho não podem ver que sentam com o professor que é um companheiro de sala aqui de trabalho aí sentar jose por enquanto antes dela antes da sair naqueles que vai pra outra empresa assim é o companheiro de trabalho também eu e eu sento aqui ó que local de trabalho beleza e tô aqui pra falar sobre como eu tenho um mês aqui na empresa eu tô achando legal tá sendo bacana e apesar de algumas dificuldades né alguns problemas a gente vai encontrando no processo de tanto de contratação tanto de contratação desculpa quanto de trabalho mesmo mas acredito que que muitas empresas são assim não é muito preço tem essa dificuldade então assim fora isso de um ano de um ano um ano né imagine um mês botando um mês aqui tô achando legal tudo tranquilo mas é um dia atrás do outro eu sempre trabalho eu tenho planejamento comigo assim um dia após o outro um dia após o outro é como se todo dia como se todo dia fosse o último dia você não pode trabalhar com expectativas a pior coisa se trabalhar com expectativas se criar um planejamento da sua vida com expectativas gerando muitas expectativas então crie uma expectativa razoável porque se vier acima disso dessa razoável mais do que a razoável por você tá no lucro entendeu as planejamento de vida estudo leitura pesquisa acompanhe pessoas legais né por exemplo eu gosto muito de o mario sérgio cortella dando carnal acompanho murilo gan acompanho muitas pessoas aí o flávio da 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 do geração de valor eu acho que é isso vou deixar aqui na um texto aqui sendo se eu errei mas é isso cara eu acompanho muitas pessoas aí gosto muito desse povo e eu costumo dizer que são meus curadores né eles são eles vão falando as coisas a gente vai catando e algumas coisas vai adaptando para o nosso nossa vida então é isso cara eu tô aqui para falar sobre isso um blogzinho rápido mas que é legal para vocês terem uma idéia eu um mês aqui tá muito legal tem uma mesa legal tem um pc bom não é ótimo é bonzinho dá uma chorada de vez em quando quando abre photoshop um ilustrito e um coro o choco o centro quadrado e dá uma chorada mas por aí está tudo ok ganha esse bonequinho da minha amiga que senta ali né colega de trabalho ela era dele ela era dela esse molequinho ela me deu é para lembrar dela para se ela vai embora de um bonequinho para um bonequinho para mim não sei que ela vai a professora aqui de lembrança mas tem aqui o bonequinho aqui vai comigo na minha bolsa vai volta comigo aí meu guarda-chuva atrás meu guarda-chuva que minha camisa que eu deixo estendida pela pia fica um pouco suada o pão de queijinho tal que eu compro as minhas coisinhas quer dizer eu faço um blogzinho mostrando que eu levo dentro da minha bolsa que eu trago dentro da minha bolsa beleza e é isso meu caderno qualquer se eu faço um blogzinho mostrando algumas coisas no meu caderno notações básicas como metragem tipografia cores paleta tudo aqui é que eu faço mais check list aqui ó quando eu estou fazendo um outdoor eu coloco aqui eu te dou amanhã pediram uma moldura de moldura para fim de história com a pegada junina eu anoto aqui ó é para hoje 23 hoje é 23 23 se dá para ver 23 aí é para pegar para hoje a pegada junina uma moldura para fim de história assim eu vou anotando qualquer vez eu falo um pouco mais sobre meus cadernos é isso chegando aqui completando um mês né agora dia 18 no como ter dia 18 agora quatro dias há três quatro cinco dias atrás né cinco seis dias atrás cinco dias atrás competente um mês de 18 meses e vamos para próximo eu vou assim sempre assim etapa por etapa etapa mês por mês dia após dia não cresce para que vai não ouvir para ficar um ano e para ficar seis meses seis anos a vida não funciona mais desse jeito vida não funciona mais desse jeito pode funcionar para funcionar em um público se você é concursado vai fazer um concurso mas pra quem trabalha na iniciativa privada né como é que uma empresa privada está hoje não tá amanhã ainda mais quando é nessa área de marcas publicidade design é muito volátil muito volátil você entra hoje e amanhã você já sai para ir para uma fazer uma coisa melhor ou encontra uma pessoa melhor e coloca no seu lugar você assistir e tiram entendeu coisa assim é desse tipo aí beleza mas outra gente fala mais sobre isso aí tamo junto valeu forte abraço e inscreve no canal que não é inscrito ative o sininho para receber notificações quando lançar vídeo novo beleza estamos juntos valeu forte abraço muito obrigado mesmo tá ó forte abraço tamo junto valeu falou que Deus abençoe a todos vocês todos nós vamos nasci no mundo eu sou sozinho não tenho classe não tenho dono não tenho fama tentei ser crente mas meu cristo é diferente a sombra dele é sem cruz dele é sem cruz no meio daquela luz